Opa, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Zanjo Putasso E eu queria dar alguns avisos antes de começar esse vídeo É, vocês podem perceber como conectar um pouco diferente, um pouco mais forte É que eu tinha gravado mais ou menos 40 minutos de gameplay ontem E tipo, tava tudo certo, eu tinha feito uma quest, tinha matado o inimigo Tinha matado até aquela árvore lá, que eu tinha morrido no outro episódio Teve até um bug que aconteceu, eu dei prosseguimento da parte desse maluco aqui E fiz umas paradinhas assim Mas tipo, eu sem querer cliquei no share de novo Que é o botão aqui do playstation que começa a gravar Só que eu não tinha me despedido, aí eu voltei pra gravação Pra tipo, me despedir, né? Fazer aquela casualidade e tal E acabou cancelando, né? A gravação que eu tinha feito antes E só gravou, tipo, me despedindo Aí pra ficar melhor Eu vou, no final do todo o vídeo Eu vou parar de pedir like E me despedir Eu só vou me despedir rapidamente E depois finalizando o vídeo Tipo, dando um chá ou algo assim, tá ligado? Mas é isso então Só queria avisar isso Acho que vai ficar melhor nesse... Nesse jeito Aí eu também passei por esse mapa aqui Salvei o NPC Peguei um milagre Mas nada demais não É um mapa bem curtinho mesmo Se vocês chegarem lá, vocês passam no instante Então Vocês só tem que tomar cuidado Que perto da ponte Vai ter um lugar que você cai E vai ter um item secreto Que é onde você pega os milagres E é isso então É só isso que eu fiz no outro vídeo Vamos dar uma estourada aqui na estrada Vem sacrifões Fala que aqui Muitas pessoas te invadem Porque tem uma guilda dessa área Então Eu recomendo que vocês tomarem o dobro de cuidado E tem inimigos poderosos também Tipo esse Aproveita e bota você Mano, essa espada É uma delícia pra ser usável Cuidado Certo Vai ter um escaranguejo gigante Que pequenininho Recomendo que vocês Prensarem ele Com cuidado Ele só ataca vocês Se não vocês estuarem na lama Então Você pode Que pariu Então Vocês podem evitar Cuidado Que eu lembro que vai ter um cachorro Aqui Chamar logo a atenção dele Eu esqueci de ligar o cronômetro Fiquei tão focado em avisar porque tenho perdido 40 minutos e acabei esquecendo de ligar o cronômetro aqui. Eu vou ter que gravar para o Playstation porque no PC aparece a tempo de gravação. No Playstation não. O cara tem que botar um cronômetro externo aí eu uso o do celular. Eu nem sei se vai ter... tem aqui, é só para ir pulando mesmo. Mas vou dar uma olhada. Opa, tem sim. 9. 13. 14. 15. 16. 17. Sh propым. 15. 15. 32. 16. A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, caralho! Boa! Caramba, não matou ele não! Agora não matou ele! No final foi do cavaleiro ele mesmo. Lembra que vai ter algum item lá em cima, né? Moleque, estamos aqui no cavaleiro. É bem gostoso o cara invocar um cara para te ajudar. O cara se preocupa bem menos com os invasores. Tipo, o cara ainda se preocupa. Porque tem cara que tem invadido que é absurdo. Mas tipo, pelo menos é bem mais de boa. Isso aí, lâmina de gêmeas de uma mercenaria. É bem gostoso. Tem que atrair? Ok. Mulha de Fagão. Sem voz não adianta. Sem porta adianta. Quem? Ele tá matando quem? O cara lá fora. Porra, ele tá morrendo. Eu tenho que ajudar ele. Porra! Porra! Por que você foi separado de mim, burrão? Tô chegando. Calma aí. Você tá lutando com quem? Vou explorar com calma. Se louco da puta. Eu tenho que ficar em mim. Mas nada que a gente possa matar. Na P&O. A M&M é esteiro? Não é um grande do fã. Boa! Se não me engano tem outro cara. Ninguém joga aí. Caramba! Não vai ficar em mim. Não vai ficar em mim. Eu tenho que ficar no local. É um grande do fã. O que é isso? O que é isso? Boa amigo... Ia é o deus, mano. Ai dá o deus, mano. Ainda está ali. Ainda está ali, mano. Ainda está ali. Boa. Ainda retorou muito pouco de força. Tchau, tchau. Ah, tá tudo bem, eu consigo sobreviver com isso. Não tem veneno que ele não vai fazer nada em mim, né? Porque é tudo envenenado, cara. Boa. Tomei veneno, me pique agora, pernilongo. Caralho. Pernilongo ficou forte. Tá, cumpa. Ficou dois dragões vendo? Vai chamar a atenção de um. Ele bota, vai chamar a atenção de um e vem a família tudo, é incrível. Ficou um. Ficou um inimigo, porra. Ficou um inimigo, porra. Ficou um inimigo, porra. Ficou um inimigo. 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 Antes que outro cara me invada... Vou ter esses cachorros... Perfeito 3.000 almas é bastante coisa. Esse lugar é bom para a farda. Eu sou Beto no início do vídeo. É alma de corrente. É alma de corrente. É alma de corrente. Eu vou aproveitar e entregar o pergaminho lá para o... piromante que a gente resgatou. Eu não lembro se foi no vídeo anterior ou se foi em outro vídeo. Para a gente resgatou um piromante também. Eu acho que é um minuto. Quanto mais peso a gente vai aguentar, mais feliz a gente vai ser. Cadê ele? Ah, eu... Sim, sim. Com isso, eu posso... Ah... Não brinca o que é um teatro. É... É... Que coisa que é xícara é sobre o ane? Eu tenho certeza que mais alguém vai nos atingir. Mas eu espero que... Eu esteja com ajuda quando isso acontecer. Graças a Deus, eu já maté aqueles caranguejos. Esse demoninho eu já matei Então toma cuidado Aquele lugar é bem maluco Não vai pra lá ainda não Não vai pra lá ainda não Não vai pra lá ainda não E aí E aí E aí E aí Isso Eu vou tomar no fundo, bicho. Pior que essa chama dele também me cura. Não adianta que isso me cura. Pior que essa chama. Gostei. Perdi o formato. Glávido! Desaçadão. Perdi muito, nervoso. Não adianta a esposa do minuto. Eu vou recuperar as minhas almas, né? Atenção de só um, que é mais fácil. Atenção de só um, que é mais fácil. Tentéis, de onde você perdeu seu seu... Atenção de só um, que é mais fácil de você... Certo? De onde você está fazendo? Tiago, seja bem... Eu vou recuperar essa corrida a ajudando. Você está conhecendo o seu... Eu vou recuperar essa corrida de praia... Você está seguro de que você... Eu vou recuperar alguma coisa. Eu vou recuperar esse cara. Eu vou recuperar todas as minhas almas! Eu vou recuperar tanto-lhe de um pouco novo. O que é isso? Tinha um buraco que o cara entrava. É isso o buraco Vamos matar o lugar Cuidado O que é que possui nunca nascer? Nossoforme acho que abbiamo gi Whitney Cliccu failures how much It's like E aí Agora patrícia para de vir aí Bombado Opa e aí Aqui já é ida pro boy Eu não vou aqui logo pra cá agora não Vou vir pra cá Ah 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 FALCÃO DORADO FALCÃO DORADO FALCÃO DORADO Dasombra FALCÃO DORADO O que é que ele vai descer? Tira um dano absurdo! Tira um dano absurdo! Tira um dano absurdo! Espera, deixe cair em uma hoja! Só deixa eu ficar em uma caixa! E aí, ele não é melhor. ele não faz diferença só o caranguejo faz uma diferença grande com o caranguejo gigante mas lutar com ele é muito perigoso E aí? Nossa! Bem longe, viu? É foda! Ele tava girando! Quando eu vi a sorte pra ele, ele faz isso! É... Para porra! Que a gente tá pegando o seu pé! É... Vai! Boa! Eu posso maper ele, cuidado! Que lixo! Na real, mesmo é a única parada! E no único inimigo com... Porra, a gente ia trocar de novo! Nem que o inimigo complicar dessa parte é esse Mago mesmo! Porque de resto é de boa! Nelto Sacrifão... É... Achei que a gente já pegou tudo aqui. Falta só conversar com o NPC. Eu acho que não tem algum item escondido aqui, mas eu acho que não tem algum item escondido aqui. Eu acho que é só um NPC mesmo. E aí? Bom, isso é uma... o que você... isso é minha... se você... ...a... como intrigante... ...se eu tenho certeza que eu tenho certeza que isso está no... ...bem... ...vão... 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 ...ah, então, se ele tem um negócio, você tem que entregar o pergamento para ele... ...o mais rápido possível, que se você... ...não... ...não... ...ficar sendo um amigo dele... ...não entregar os pegamentos dele a um certo tempo, ele vai embora. ...e é... ...o mais rápido possível, que deve ser o pergamento dele a um certo tempo, então... ...que ele! ...o mais rápido possível! Boa! Tentando com o ar, eu não sei se você não viu, mas eu não sei se você tem no meio do que eu estava. Mas vamos seguir em frente. Aí do nada, alguém invade a gente. Teve uma vez que um cara me invadiu e já entrei na área do boy e deu tudo certo. Cadê o cara? Ele tá vendo já? Tá vendo. O bombi está quem tem me invadido. Cadê ele? Eu recomendo vocês tomarem cuidado, porque ele usa um índios para me dar sombra de patinagem. Cadê ele? Estou pressionando? Cadê ele? Cadê ele? Boa! Tinha de Foda! Acho que agora ele eu vejo cozinhando aqui, tão bom! Foda-se. Então ele está derrotando. Um atalho! Tá bom! Uau, que a bruta para trás. Caralho! Meu amigo! E aí E aí O que está tudo este boss é exatamente isso Ele está com o moleque O que foi filho, não é um chef Então, o que tem que ter um cara de detrás Mas, o que é isso O que é isso O que é isso O que é isso Ele mata de um lado, ele mata de outro O que é isso O que é isso O que é isso Ele ataca tudo com isso Ele falou que sempre brava ele Estou muito feliz Ele chegou quase todo outro Aquele sonho caralho. 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 Tipo então tem uma parada aqui que aquele item lá embaixo e ele tem que pegar ele o problema é exatamente isso pegar ele o cara tem que dar um salto ali umas merda é um inferno o momento eu vou morrer mas bora tentar morrer eu vou ficar tentando até conseguir porque aí eu aproveito e amor que a pé extrai o poder essas coisas tentando não se preocupa essas mortes são todas intencionais eu não sei quanto tempo de vídeo já tem achei a deluna meia horinha eu não vou usar não que eu vou ficar morrendo eu não vou ficar gastando o braseiro atua o grau se quebrar o daqui e aí foda é isso pô demora um pouquinho pra essa essa névoa o amor amigo saia boa a chama aquela chama lá da guardiã do fogo ele vai entregar para a mulher lá com a guardiã do fogo e pode liberar outros finais também e aí então tente rolar vou rolar eu vou rolar com o cara falou e ser feliz que se não me engano rolar por algum motivo é mais de boa para o cara sobreviver aqui na sala de atras e aí é incrível essa maldição da sua ia em todos os jogos o cara morre mais para buraco do que para inimigos mas também com sistema de pulo terrível desse que bom 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 Aplausos Perfeito! Bem-vindos à casa, eu falo. Ashen, muito mais gostoso, deixe-la encontrar. Ela vai entender. Desculpe-me, submete-la-flame. Não. Ashen 1, Sovereign, I will... Ashen. Farewell, mate. Ah, Ashen 1. Ah, dá pra dar pra ela, seu vente? É pra isso que eu tenho. Ah, é só pra mim. Só pra mim, estes... É a Brasileiro. Ah, eu vou usar uma fata agora, por favor. Falou, amigo. Bem, então é isso que eu estou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e... Até o próximo vídeo.